Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program, no nosso desafio 3000%, está girando ali alguma munição. Eu fiz algumas alterações aqui, deixa eu mostrar para vocês antes de ligar a fábrica de volta. Dá só uma olhada, já está em 90% já, é perigoso. O que eu fiz aqui? Agora o que já estava sendo feito. Aqui na parte de trás, eu fiz uma mineração avulsa ali para produzir chapa de ferro e rodela. Legal, não liguei. Que ótimo, não aprende mesmo, né Marcelo? Ainda bem que eu voltei aqui, certo? E aqui está produzindo rodela e chapa de ferro e já vai entrar direto no sistema aqui que vai produzir para a gente já algumas torres de maneira automática no terceiro estágio. E aqui eu fiz uma extração de carvão para começar a produzir o grafite, para a gente utilizar para fazer a pesquisa vermelha. Só que eu preciso segurar esses quatro ataques aí, para a gente poder dar continuidade. E eu posso dar uma aumentada na minha carga energética. Eu tenho oito geradores disponíveis, isso aí é bastante energia. vamos ver se eu consigo dar uma melhorada ali na distribuição energética. Vou usar essa área aqui. Tem carvão aqui o suficiente para distribuir mais um pouquinho? Pior que tem. É só fazer... Bom, não vou desligar essa torre. Espera aí, eu tenho o terreno aqui. Vou diminuir aqui. Vamos. É a primeira vez que eu usei. Vou usar aqui para puxar mais uma fabricação energética, para dar um boost. Acabou. Vamos puxar por aqui, aqui para cá. Tem carvão? Tem carvão. O que eu tenho que fazer aqui? Colocar um gerador. E um puxador. Aí, assim. 4. Preciso fazer mais extração, né? 6 e 8. Todo mundo energizado. 93%. Vamos ligar a energia e trazer o ícaro de volta. Reset. Apply. O problema aqui é o quê? É que esse primeiro ataque, ele vai vir de onde? Ele vem lá de trás. O segundo vem de lá do outro lado. E o terceiro vem. E o último é esse pertinho, tá? O quarto ataque, então, é o que sai do lado. Coloca a antena aqui. Está tudo ligadinho, tudo no esquema. Ligou a fábrica. Ok. Faltou alguma coisa? Acho que não. Só vem, neném. Vem para o pai. Eita. Calma aí. Supernova. Vai bater os dois ao mesmo tempo. Aí, aí, aí. Eu tenho um míssel comigo? Tem cinco mísseis. Ok. Ok, ok. Eu acho que eu fui bem. Muito bem, inclusive. Ué, foi mais de 300 naves. Dá para repor aqui? Não dá, não tem o item. Tá, vai ver o próximo. E já é aqui. Não era o quarto esse daí? Ele furou a fila, hein? Ah, não. Essas nadinhas, não. Droga. Tá. Cinco segundos ainda para o próximo. Ainda bem que é de longe que esse aí vem. Ó, não tem munição. Vou ativar a Supernova agora. E já desligar a energia aqui. Segurou? Acho que sim, né? Não, acabou a munição. Os mísseis que me salvaram. Corta aqui. Corta aqui. Corta, corta, corta tudo. Corta tudo que a gente precisa repor as coisas. Caramba. Estou sumindo muito ainda. Tá, vamos ver o que deu para farmar aqui. Pode desligar o disjuntor que deu ruim. Vou pegar tudo isso aqui. Mais tudo isso aqui. Mais tudo isso aqui. É... Na dúvida, faz munição. É, na dúvida deixa fazendo munição. Ah, filha da mãe. Ele entrega automático a munição, se deixar aqui dentro? Não tinha parado para pensar nisso. Porque reconstruir, ele reconstrói automático. Tá, agora vamos lá. Tira a roupa do Ícaro. Agora vamos lá dar uma olhada nas fabricações, como ficou. Fez bastante munição ainda. Fez mísseis, né? Mísseis está funcionando legal. Eu estou queimando aqui. Pode queimar esse carvão aí para liberar espaço. Passar a munição para cá. E vamos dar uma olhada lá. Se fez torre, se funcionou legalzinho lá o final do mercadinho. Vamos lá. Aqui nessa parte aqui, já acumulou rodelas. Já tem 187. Beleza. A parte do ferro não acumulou. Porém, parece que ficou o tempo inteiro aqui produzindo. O que é bom. E já nos deu mais três torrezinhas aqui. Perfeito. O restante eu faço na mão. Não tem problema. Pego todo esse ferro aqui. Lá ele. E faço as torres que eu perdi na mão. Tá. E agora nós vamos começar a desenvolver a parte da pesquisa vermelha. É que eu preciso realmente fazer as torres. E... E eu acho que eu preciso de mais munição lá, viu? Onde estavam as torres. Eu ir para o chão, que eu gasto menos energia, né? Porque voando. Voando gasta muita energia. É... Torres. Quantas eu consigo fazer? Só seis? Não. Tem coisa errada. Faltou cobre. Mas cobre tem aqui. Sobra. Aqui, ó. E agora faltou ferro de novo. Então, beleza. Ferro tudo. Ferro eu aceito. E aí, depois que fizer essas torres, quantas eu perdi? Eu perdi 20. Vou pegar mais esse pouquinho de ferro que ficou aqui. Aí. Deixa eu ver o que eu estou usando aqui de... Fazer mais duas. E aí, agora não tem rodela. Mas a rodela tem bastante. Aí, 187. Pronto. Agora acabou o ferro mesmo de novo. Eu estou queimando aqui nada. Tem que queimar isso aqui, ó. Eu tenho dois mísseis comigo. E eu preciso fazer muita munição. Porque a munição lá já estava regando já. Então, eu pego isso aqui agora. E na sequência, pode fazer tudo de munição. Pode fazer tudo de munição. Se tiver mais ferro... Mais cobre, na verdade, né? Já bota para jogo já. Tem mais 500 aqui. E dê. E mais munição. Mais alguma coisa. E mais munição. 358. Acho que aí já dá para brincar. Agora vamos fazer a parte do... Da estação do petróleo. O que acontece? Eu tenho aqui alguma... Eu tenho três extratores que eu fiz. Né? Eu vou colocar um aqui nesse 1.25. Eu não quero pegar nada que esteja na área ali onde eu estou produzindo energia, tá? Então, deixa ali de lado. Vou colocar esse aqui também. Eu tenho um maior ali para trás. Que eu tinha visto. Aqui, ó. Tem dois juntinhos aqui. Mas está muito longe para trazer agora. Depois eu faço um... Por enquanto, eu só preciso iniciar o processo de produção de hidrogênio. Porque o carvão já está ali, ó. Então, eu vou puxar uma esteira daqui para cá. Acho que é aqui, ó. E essa aqui eu puxo daqui para cá. Acho que é bom pôr um reservatório, né? Energia. Energia, 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 energia e energia. Aí. Vou botar um reservatório aqui, ó. E a gente usa essa parte de cima aqui para fazer aqui, ó. Reservatório aqui. Caramba, só tem um reservatório. Aqui. Aqui. E aqui. E tome munição. O que eu faço? O que eu faço? Deixa que eu faço. Pronto. Agora aqui nós vamos começar a fazer a parte do petróleo. Vamos ver aqui. Eu tenho seis extratoras. Eu vou colocar uma aqui. E aí sempre vai passar duas esteiras. Ai, acabou a esteira. Tacu. Passei do lado do mercado e não peguei. É o costume de estar sempre com as esteiras na mão. Dá logo tudo. 66%. Estou correndo com outro tempo, né? Tem que deixar tudo pronto para ligar de novo a fábrica de uma vez. Esse aqui vem para cá. E esse aqui vem para cá. Por enquanto assim. Depois eu faço as puxadas. Eu primeiro preciso decidir como é que eu vou fazer. Eu vou puxar o hidrogênio para baixo. Que aí eu já coloco ele em contato já com o carvão que eu coloquei ali do outro lado. Então aqui fica sendo petróleo. E aqui fica sendo hidrogênio. É isso. Vou copiar isso aqui. Não dá para fazer de uma vez porque vai pular a esteira. Está uma por cima da outra. Vai ficar assim. Shift, Enter. Faltou o de entrada, né? Mas agora já foi. Quatro. Cinco. Seis. Vou ter que usar dois de entrada aqui. Ou até três. Corta e não falta. Faltou alguma coisa que colou errado aqui. A saída do hidrogênio está certa. O que não colou foi a saída do petróleo. Que estranho. Tá. Por enquanto até aqui está bom. Ok. Todos o hidrogênio está certo. O que eu preciso fazer o tanque é vidro e ferro, né? Vidro, ferro e concreto. Só não tem o ferro. Tem aqui. Vou extrair na mão. Preciso de pelo menos dois reservatórios. Um para petróleo e um para o hidrogênio. Um reservatório para o hidrogênio. E um para o petróleo. Chega. Tá bom. E pendura, hein? Tá. Agora vamos... Por que não colou do petróleo, hein? Petróleo... Petróleo. Numa dessa trava tudo e nem vê. Vai confiar na colada da blueprint. Petróleo. Então vamos passar o hidrogênio em linha reta. Um para cima, né? Não dá ruim ali. Puxar ele até aqui, mais ou menos. Depois dá para pôr mais... Pular um hidrogênio. Pular um... Tá certo isso aqui? Não. Tá errado. Deu... Alguma coisa... Deu muito errado aqui. Peraí. Deixa eu tirar isso aqui. Nossa, tá caindo no chão tudo. Vou jogar fora isso aqui. Não. Não é para pegar de volta, não. É legal. O que eu jogo fora, ele pega de volta primeiro. Aí. Vai brincando, Marcelo. Já está em 75%. Já ameaça. E você aí brincando de casinha. Ah, tá. É porque esse sistema aqui é para quando é... Para o x-ray, né? Tem que fazer mais uma esteira do lado. Na verdade, eu tenho que inverter, né? É. Tem que inverter. Aí. Agora eu fui moleque. Esse aqui está certo. E aí para cá é hidrogênio. E para cá é petróleo. Agora está certo. Agora está certo. Aí eu faço assim, ó. Copio esse para cá. Espera aí que eu tenho que colocar esse aqui. Para ver se está certo. É isso mesmo. Petróleo. Agora eu copio esse para cá. E vai intercalando. Agora esse. Agora esse. 2, 4, 6. É isso mesmo. Agora fez sentido. E o do petróleo. Por enquanto a gente puxa ele até aqui. Depois a gente vê o que faz com ele. 78%. Petróleo. Petróleo. E petróleo. 1, 2, 3 para hidrogênio. Certinho. Armazenamento aqui. Beleza. Daqui para cá. E agora vamos brincar com hidrogênio. Bom, como depois eu vou puxar isso aqui mais para frente. Eu vou botar o hidrogênio logo aqui, ó. Que aí já fica na reta um do outro ali. Até aqui mais ou menos. Eu coloco o armazenamento de hidrogênio. Aqui, ó. Na verdade aqui. Ligando aqui. 81%. Muito bom, hein. Faltou energia. Nossa, eu não posso esquecer de botar os postes de energia. E quando botar os postes tem que ligar na rede, né. Agora tá ligado. Ligou ali. Beleza. Aí. Então aqui eu já vou ter hidrogênio saindo daqui. E aqui eu já tenho grafite, ó. Então agora o que a gente precisa? A gente precisa. E desses caras aqui, ó. Cadê? Aqui. Já tem vários feitos. E aqui é uma esteira para cada. Aqui. E aqui. Ou eu coloco por fora. Por que não fica lenta a esteira, né. Cancela aqui. É assim, ó. 19 desse aqui. Eu passo essa esteira por aqui. Consigo fazer o sorter normal? Consigo. Faz 10 aí pra mim. Sorter 2, na verdade, né. Pra você. 1 pra você. 84%. Tem que terminar antes de ligar de novo a fábrica. Tem que já produzir vermelha. Aqui pra cá. Aqui pra cá. E daqui pra cá. Aí a saída disso aqui tem que chegar lá, ó. E eu preciso dar depois um boost na minha produção de... Pesquisa azul agora. Dá pra passar por aqui, ó. De onde eu tô tirando isso aqui? Tô maluco. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. A princípio. Se eu fizer uma pesquisa de empilhamento, eu já consigo melhorar já bastante a pesquisa do azul, né. E agora aqui retira... A vermelha. E eu não coloquei aqui, ó. A entrada. Pronto. Produz vermelha. Produz vermelha. E produz vermelha. Tô correndo quanto tempo aqui, ó. Tá? A mão tá suando. Tem splitter aí pra nós. Tem três splitter. Já me dá, já. Tem mais gerador. Tem mais seis. Me dá. Tem mais torre aí. Tem mais uma. Não, pode deixar aí. Uma eu não quero, não. Uma é bem de engagem. É, eu preciso voltar lá pra ligar a fábrica. Não tem mais jeito. Não tem como segurar mais. Eu ainda preciso repor lá. Eu tenho que repor e aumentar o consumo, né. Pronto. Com isso, eu consigo fazer entrega da vermelha direto pra cá. Agora, será que era bom um bufferzinho de vermelha? Não, por enquanto, deixa assim. Deixa assim. Deixa no normal. Pesquisa. Quais que são as pesquisas importantes agora, né, pra gente dar continuidade? Primeiramente, a torre de sinal, tá? E eu já queria liberar também a munição explosiva. Só que aí já vai titânio, né? Deixa eu melhor deixar pra lá. Ou não, é aqui, ó. É, essa aqui dá pra fazer. Essa aqui é bacana. Então, depois da torre de sinal, eu preciso liberar isso aqui. A turbina. De qualquer maneira, pra fazer a torre de sinal, eu preciso de... Tá, ok. E aí eu já libero aqui, ó. Munição explosiva. Será que vale a pena eu fazer a torre de... De gemer? Essa torre aqui, ela é muito boa, viu? Não desacredita não, porque... Ela faz uma baita diferença. Eu acho que eu vou liberar ela também. Requer processadores, tá? Processador... Ah, o processador já dá pra fazer só com azul. Mas é 800 azul. Deixa eu ver de upgrade que eu posso fazer pra melhorar a minha situação. Mais uma linha de inventário. Não, 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 não. Isso aqui seria legal, ó. Construção vertical, mais dois layers de... Mas o que importa pra mim são esses três aqui a princípio. Eu preciso chegar nisso aqui. Então eu vou fazer só a vertical, como eu vou ter bastante vermelha. Pra eu ser não produzida, eu espero. Eu acho que é isso. Tá, de pesquisa, a sequência me parece boa. Tá, agora eu vou voltar lá, reconstruir. E esperar o ataque, bora. Vamos lá. Todas as alterações feitas. Eu preciso parar de voar, que voar tá gastando muita energia. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Beleza. Vamos ligar lá. E ligar aqui. Aqui já vai ligar automático, né? Esse primeiro ataque vem... Tá, ele vem daqui do ladinho. Então eu já tenho que dar ali uma super nova já de cara aqui, ó. Toma. Ó, Fluid Encapsulation. Carrega a super nova. Talvez eu tenha carregado um pouco antes. Mas tá bom. Deu pra segurar bem o ataque. Ok. Ok. Foi um bom ataque. Bom ataque. Já tá saindo um míssil aqui. Deixa eu pegar esse aqui pra mim. Me dê. Me dê, papai. Me dê. Peguei. Ah, ele já vai direto. Pronto. Esse aqui... Ai, droga. Era aqui do lado. Merda. Atira. Atira. Ok. Tá bom. Poderia ter sido muito pior. A missão tá girando. O próximo vem da onde? Vamos atrás desse aqui, ó. São mais dois ataques ainda. Pessoal, chega a munição agora. Mais dois só, Marcelo. Vai. Caramba, não produziu nada ainda do... Ai, eu não coloquei a antena na pesquisa, né? Ai, meu Deus do céu, mano. Super nova. Carregou. Calma. Ok. Ok. Foi um bom ataque. Só que eu não vou aguentar o próximo, né? Quatro. Ah, vou sim. O outro vem lá de longe. É... Tá, super nova já. Eu tenho que me preparar pra desligar a fábrica. Beleza. Foi fácil. Desliga, 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 desliga. Aqui. E aqui. Acabou o carvão também, né? Sobrevivi aos quatro. Tá, caramba. Não fez pesquisa vermelha. Oh, meu Deus do céu, viu? O cara é ninja mesmo. Eu sempre esqueço de colocar a porcaria da... Da antena. Eu faço tudo. E eu não energizo o negócio. Ah, vamos lá ver o que aconteceu. Pronto. Caiu o disjuntor. Já não produziu nada. Olha lá. Tudo desligado do laboratório. Você sabia? Eu tinha certeza. Aqui. E aqui. Os drones nem estão aqui. Ó. Nem ligou esse aqui, ó. Olha o perigo. Tá, peraí. Putz, eu também não pus receita no petróleo. Nossa. É um gênio mesmo. Ai, mano. E pior que... Falar pra vocês, viu? Nem é falta de atenção. É muita coisa ao mesmo tempo pra fazer. Eu tava preocupado. Era com o ataque que ia chegar, mano. De qualquer maneira, mesmo que eu ligasse tudo na energia, não ia acontecer nada. Fez torres aqui pra mim. Fez duas. É, praticamente foi a mesma quantidade de ferro que produziu de novo. Eu preciso aumentar essa produção de ferro. Preciso dobrar ela. Essa quantidade de placa tá pouco. Vou dobrar ela. Faz aí o que dá pra fazer de... De torrezinha. Falando nisso, eu nem peguei os itens lá atrás, né? Do... Do farm. Tá, aqui agora falta cobre, né? Mas cobre eu sempre produzo bastante aqui. Mais nove torres. É o que deu pra fazer. Preciso expandir isso aqui, ó. Tá pouco, ó. É, vou fazer mais uma. Será que dá pra pôr aqui, ó? Aí eu trocaria o lado aqui, né? Aqui, ó. Colocaria essa aqui, aqui. Plugou ela aqui. Rodelinha. Tem bastante rodelinha. Dá até pegar ela um pouquinho. Botando é ferro mesmo. Aí sobra essa área aqui. Essas duas tá certo. Eu inverto o lado dessa aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de terreno aqui. Eu inverto o lado... Daqui pra cá. Assim. Só que eu queria jogar no buffer ali, né? Tá, eu passo o buffer pra frente. Não tem problema. Ou faço outro, porque é uma esteira cheia aqui, né? Não tem problema, mano. Só fazer outro. Tem recurso. Tá ficando cada vez mais apertado os ataques. Isso que tá me incomodando. Cada vez menos eu consigo fazer as minhas torres de defesa pra repor lá. Construir aqui. Pronto. Isso aqui vai garantir uma puxada. Preciso de mais uma. Aí, perfeito. Sete. Energia, né, Marcelo? E eu ainda pus no lugar errado essa porcaria. Saco, viu? Aqui é três de distância daqui pra cá. Dois, quatro, cinco, seis. Aqui vai deixar mais lento, né? Tem que ser assim. Aqui. Puxar o buffer mais pra frente. Não ter tempo pra ficar pensando é... Embaçado, viu? Pronto. Acho que isso aqui resolve o meu problema. Pra eu conseguir refazer torres depois de cada ataque. Aqui eu não tô conseguindo repor minhas torres. Meu medo tá sendo esse. Cada hora eu consigo fazer menos torres, ó. Quebrou 19 e eu só fiz 14. Esse que tá sendo o meu medo. Pelo menos dois ataques tão distantes um do outro aí. Aqui já tá certo. Receita. Tudo ligado. Energizado. Com receita. Fazer mais munição. Nem ficou muito pobre aqui. Acho que dá pra fazer mais algumas torres. Talvez que esse ferro que sobrou aqui, ó. Na cesteira. 74%. Um pouco de aço ali. Aqui não tá sobrando nada. E aqui só passa isso mesmo, né? Só passa... Cobre. O restante... Ué, isso aqui não... Acredito que isso aqui tá assim. Ah, ele tá jogando de volta, né? Ele pega e joga de volta. Tá? Porque senão não ia tá produzindo o míssil. Tá, vamos ver se dá pra fazer mais torres. Dá pra fazer mais três. Vai dar um total de 17. Eu perdi 19, é. Poderia ter sido melhor, né? Tá. Vamos passar por mais quatro ataques, então. Eu tenho munição pra isso? Deixa eu fazer mais munição. Deixa eu ver como é que tá meu baú aqui. Deve ter coisa pra caramba nesse baú. Eu vou... Vou dar uma... Fazer uma baldeação aqui. Ou eu aumento minha produção de mísseis, né? Deixa eu ver se tem tudo que eu preciso pra fazer mísseis aqui dentro. É... Placa de circuito, estator... Ó, tem bastante cobre aqui. Cobre é até demais. Dá pra fazer mais uma de produção de mísseis. Jogando pra dentro e pra fora. Aqui, ó. Joga aqui. Puxa daqui e joga pra dentro de novo o míssel. Que aí ele é jogado pra fora ali. Deveria, pelo menos, né? O que que tá acontecendo aqui? Tem que dar um upgrade nesse cara aqui. Ah, ele tá filtrado. É esse aqui que filtra o míssel. Tá, com isso eu tenho mais uma fábrica de míssel. Como começou a sobrar munição aqui... Deixa eu fazer mais munição. Talvez colocar um excedente aqui do cobre que tá vindo pra cá pra fazer munição. Na verdade, nem um excedente, né? Eu poderia... Puxar mais uma fábrica de munição aqui e ligar ela lá. Só pra aumentar o rate. Aqui, ó. Colocaria ela aqui. Só uma, né? Que senão vai puxar todo o cobre. Assim. Ela puxa daqui o que ela precisa. E ela joga lá na frente, naquele buffer lá. Daqui pra cá e daqui pra cá. 80%. E placa de circuito e o restante tá de boa aqui, né? Tá. É, aqui não vai chegar muito isso aqui mesmo não. Porque ele já tá usando lá atrás, né? Pra fazer os motorzinhos. Pronto. Beleza. Só deixar fabricar. Deixa eu já ir ligando as esteiras de volta aqui do carvão. Tem que pegar carvão, é verdade. Aumentar essa extração. Talvez esse aqui eu já jogue direto pra lá. Pra eu ir pegar mais carvão lá atrás. Tem um bufferzinho legal aqui de extração. É esse cabra aqui, ó. É só jogar nesse baú. Ele vai espalhar. Ainda ficou 800 e pouco de carvão na minha mão. Pode jogar naquele baú lá da frente que eu tenho. Que é... Ele é exatamente pra isso. Esse aqui, ó. Depois eu pego o excedente e jogo pra cá. O mais importante é manter esse buffer aqui, ó. Enquanto ele estiver aí, tá de boa. Liga aqui. Aquela fábrica que ficou energizada, né? Ficou. Essa aqui também já tá. Ok. Tá, vamos reparar as coisas lá. E segurar mais quatro ataques. Vou jogar munição aqui antes que eu esqueça. E vamos lá. Tá, vamos lá. Vamos ligar. Já tá tudo pronto. Acredito eu. Liga aqui. Certo. Meca, né? Já ia esquecendo. Tá, tá. Tá degringolando o negócio. Tava bom. Agora parece que piorou. 89. 93. O primeiro ataque vem daqui do ladinho. Então já é uma supernova rápida. Essa aqui. Eu tenho mísseis? Eu nem vi se eu tenho mísseis. É uma supernova rápida. Carregou. Carregou na hora essa supernova, hein? Eu tenho alguns mísseis. É, não foi um bom ataque pra mim, não. Isso porque eles nem subiram de nível ainda. Matrix. O que eu tenho aqui que eu posso pegar aqui? Me ajuda. Fabricar aqui. Fazer três torres. Ai, já tô aqui. É esse do lado. Carrega. Solta. Tá vendo a diferença? O jeito que pega o primeiro ataque da... Nossa, tem que pegar aí. Pegar aqui. Munição na mão. O que eu tô fabricando que não tá? Joga no chão, joga no chão, joga no chão. 82. Pegar aqui umas munições na mão aqui. Entregar aqui pra essas torres. Dois ataques. Dois ataques, Marcelo. Só isso. Tá dando uma munição pra mim também, né? 200 metros. Ativar. Supernova. Vai. Se a supernova ativar na hora que eles entram no range, é perfeito. Aí, ó. Viu? É... É o momento da ativação da supernova. Tem que ser... É esse aqui já do lado. Eita. Carrega, carrega. Ah, não. É o de trás. Ó, mesmo esquema. Espero que não chame as navinhas pequenas. Carrega. Ok. Deu bom. Corta os cordão umbilical. Corta. Corta. Corta a energia. Eu acho que agora vai melhorar a minha situação. Tá. Deu pra fazer 50 receitas. Deu pra fazer. Não desligou, não? Ah, desligou. Desligou. 80%. O cara me desligou muito em cima. Mas eu acho que vai dar pra fazer as torrezinhas. Vamos dar uma olhada lá pra gente terminar esse episódio? Deixa eu só ver como é que ficou lá a produção. De placa de metal. É o que tá faltando toda hora, tá? Tá faltando é placa de ferro pra poder fazer as torres. Ó, já vi o buffer lá com chapas dentro. Ó, 45. Melhorou. Melhorou. Agora eu posso fazer isso aqui, ó. Quantas eu perdi? De 19. E aí o restante eu posso pegar o que tá na esteira. Tá bom. Tá bom. E fez quantas aqui pra mim? Mais 3. Tá melhorando. É isso, galera. Finalizar o episódio por aqui. Não sobrou nada de hidrogênio aqui pelo visto, né? Não, mas petróleo já tá sobrando. Aqui, ó. Ficou hidrogênio na esteira. Deixa eu pegar esse hidrogênio e jogar aqui pra dentro. A gente se vê no próximo episódio. Temos matriz vermelha. Aleluia. Valeu. Falou. Aqui, ó. Já tá sobrando aqui, ó. Vermelho. Lacey.